Olá, bom dia! Para ajudar no enfrentamento aos impactos da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro sanciona projeto que destina mais de 125 bilhões de reais a estados e municípios. Quase 167 mil pessoas estão curadas do coronavírus no Brasil. No total, são mais de 411 mil casos da doença. E veja também, a partir de agora, agricultores que usarem produtos naturais para combater pragas e doenças terão crédito especial já no próximo Plano Safra. Hoje é quinta-feira, 28 de maio. O Brasil em Dia começa agora. São nove horas e quarenta e cinco minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Mais de 125 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o repasse de recursos a estados e municípios para ajudar no enfrentamento à pandemia. Vamos saber os detalhes, então, com a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi, Lu, bom dia! Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Bom, vamos detalhar como esses recursos vão ser usados. Do total, 60 bilhões de reais vão ser repassados do governo federal para os estados e municípios para que enfrentem os efeitos econômicos do novo coronavírus, já que prefeitos e governadores perderam a arrecadação com as medidas de isolamento social que começaram lá em março. O restante é formado por prorrogação de dívidas dos estados e municípios com a União até o fim do decreto de calamidade pública que é em 31 de dezembro deste ano. E a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que foi publicada hoje no Diário Oficial da União, traz quatro vetos, vamos lá, o que permitia reajuste para algumas categorias de servidores públicos federais, municipais e estaduais, o que, na prática, mantém os salários congelados até o fim do ano que vem. Aquele que abria a possibilidade aos estados de interromper o pagamento de empréstimos com organismos internacionais, como o Banco Mundial, por exemplo, com o aval do governo federal. O que possibilitava o adiamento para, além de 31 de dezembro deste ano, o pagamento de dívida de municípios com a Previdência Social. E, por fim, o trecho que suspendia os concursos públicos já homologados até o fim deste ano. Então, com o veto, os prazos dos concursos já homologados continuam valendo. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. E, falando em recursos da União, mais de 57 milhões de pessoas já receberam auxílio emergencial de R$ 600. Mas tem gente que ainda não teve acesso ao benefício. Veja agora as orientações da Caixa para tentar resolver o problema. Meu nome é Adriana Lopes e eu gostaria de ver o que está acontecendo, né? O porquê eu não recebi até agora? Qual o problema? Assim como a Adriana, algumas pessoas ainda não descobriram o porquê de ter o auxílio negado. Segundo a Caixa Econômica, que é a agente pagadora do benefício, os motivos mais comuns têm sido ter vínculo empregatício, não informar óbito de membro da família, já receber algum benefício do governo ou ter renda salarial superior a três mínimos ou meio salário mínimo por pessoa. Mas, pelo aplicativo da Caixa, é possível saber o que pode ter acontecido. Para isso, você deve clicar no campo Acompanhe sua solicitação. Em seguida, devem ser informados dados pessoais. Se ao tiver o cadastro contestado, você quiser tentar de novo, é só clicar em Fazer nova solicitação e preencher todos os dados mais uma vez. Após ser enviado, o cadastro volta para a posição em análise. Já se você quiser contestar o fato de ter o benefício negado, atenção, essa operação só pode ser feita uma única vez e você recebe um alerta sobre isso. Depois, basta aguardar a nova resposta pelo próprio aplicativo. E os números do mercado de trabalho já refletem os impactos da pandemia. Nos quatro primeiros meses do ano, houve queda nas contratações, o que levou a um saldo negativo de empregos formais. Com as portas das lojas fechadas e muitas indústrias sem funcionar por causa da pandemia de covid-19, o número de pessoas com empregos formais de carteira assinada caiu no Brasil. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Caged mostram que de janeiro a abril de 2020, houve quase 5 milhões de contratações e mais de 5 milhões e 700 mil demissões no país, o que representa o fechamento de mais de 763 mil vagas. Só em abril, quase 600 mil pessoas foram contratadas e cerca de 1 milhão e 400 mil foram demitidas. O saldo final foi de cerca de 860 mil vagas a menos no mercado. Ainda de acordo com o levantamento, nos quatro primeiros meses do ano, a agricultura foi a que mais gerou empregos. Por outro lado, caiu muito o número de contratações nos setores de comércio e de serviços. O Caged tem uma função de demonstrar também a redução, que nós não estamos conseguindo manter o mesmo ritmo de contratações que mantínhamos no passado por um efeito direto da pandemia. Para o governo federal, a explicação é clara. O desempenho das contratações no mercado de trabalho foi muito afetado pela pandemia do novo coronavírus. Mas, segundo a equipe econômica, a criação do Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda contribuiu para a preservação de mais de 8 milhões de empregos no país. É um programa fundamental para o brasileiro e para a brasileira. Ele tem atingido 8 milhões de empregados, mais de 1 milhão de empregadores. Essas pessoas estão sendo guarnecidas por uma parcela, por um benefício pago pelo governo federal, sem burocracia, sem maiores dificuldades. O programa, portanto, é exitoso. E para reduzir os efeitos dessa crise, pequenos empreendedores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste já contrataram mais de 220 milhões de reais das linhas emergenciais de crédito dos fundos constitucionais de financiamento. Esta empreendedora cearense é doceira de mão cheia. Com a chegada da pandemia do coronavírus, teve receio de perder o negócio. Mas graças à linha de crédito emergencial do fundo de financiamento, respirou aliviada. Eu estou conseguindo pegar o empréstimo com 2,5% ao ano, possibilidade de pagar em 24 meses e ainda tenho direito a uma carência que eu posso começar a pagar só em janeiro de 2021. Também para este pequeno empresário do ramo de medicamentos, o crédito chegou em boa hora. Foi de suma importância essa liberação e que estamos aqui na ponta trabalhando para continuar servindo. Os recursos dos fundos constitucionais de financiamento são administrados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e concedidos por meio de bancos públicos, como os bancos do Nordeste, do Brasil e da Amazônia. Ao todo, 6 bilhões de reais estão disponíveis. São 2 bilhões de reais destinados aos estados do Norte, 1 bilhão de reais para o Centro-Oeste, enquanto outros 3 bilhões atendem o Nordeste. Para que essas empresas pudessem sacar recursos para manter a sua atividade comercial e econômica numa proporção de 2,5% de juros ao ano para financiar, sobretudo, capital de giro e pagamento de folha de funcionários. Muitos agricultores usam produtos naturais para combater pragas e doenças nas lavouras. Um programa para incentivar o uso dos chamados bioinsumos foi lançado pelo governo federal. O produtor que quiser apostar na agricultura sustentável vai contar com linhas de crédito especiais já no próximo Plano Safra. Fazer o controle de pragas com insumos naturais ou adubar a terra com fungos, bactérias e orgânicos. Essas bactérias vão estimular as raízes no caso da cultura que estou plantado para que elas desenvolvam mais. Com isso, evidentemente, ela vai aumentar a produtividade. Esses são os chamados insumos biológicos utilizados no agronegócio e que agora ganham um novo impulso. O Programa Nacional de Bioinsumos, lançado nesta quarta-feira, vai incentivar pesquisas, registros e a produção nacional desses fertilizantes e defensivos, acabando com a dependência dos químicos que agridem o meio ambiente e ainda são importados. Criar um ambiente regulatório favorável para que as indústrias possam avançar nas suas pesquisas, sejam estimuladas a avançar nas suas pesquisas, que o registro possa sair mais rápido. E além de garantir o selo de agricultura sustentável, com o mínimo de agressão ao meio ambiente, permite ainda aumentar a produtividade e garantir alimentos mais saudáveis na mesa do consumidor. Que a gente possa continuar cada vez mais fazendo isso com excelência e também levando cada vez mais produtos de qualidade para a mesa dos brasileiros e para a mesa de todo o mundo que acredita e importa produtos do Brasil. O Brasil já tem mais de 166 mil pessoas curadas do coronavírus. Esse número representa mais de 40% do total de casos confirmados, que chega a quase 412 mil. Até agora são 25 mil e 500 óbitos. A Operação Verde Brasil 2 completou duas semanas de atuação e mais de 16 milhões de reais em multas aplicadas. 3.800 homens das Forças Armadas participam da segunda fase da Operação Verde Brasil. As ações promovidas em conjunto com órgãos de controle ambiental e de segurança pública estão ocorrendo nas faixas de fronteira, em terras indígenas, unidades federais de conservação e em outras áreas da Amazônia Legal. Até o momento foram apreendidos 6.300 metros cúbicos de madeira ilegal e 32 máquinas pesadas, como tratores e escavadeiras. Também foram fiscalizadas 566 embarcações e vistoriados 2.173 veículos, com apreensão de 47 caminhões. Entre delitos não relacionados a crimes ambientais, foram apreendidos 206 quilos de pasta base de cocaína e 123 quilos de maconha. 29 pessoas foram presas e 102 multas foram aplicadas, totalizando mais de 16 milhões de reais. O balanço dos 15 dias da operação foi apresentado ao ministro da Defesa, aqui em Brasília. É um esforço importante do Ministério da Defesa, sempre articulado com as agências governamentais, exatamente para ter um sucesso muito grande. Ou seja, até a data de hoje já tinham sido efetuados mais de 16 milhões em termos de multas. Mais de 5 milhões de estudantes já se inscreveram para o Enem deste ano. As provas ainda não estão marcadas. Enquanto isso, os estudos não podem parar. E para ajudar os candidatos, o Inep divulgou um material inédito que mostra os critérios usados pela banca que corrige as redações do Enem. O material antes restrito a quem corrigir a prova do Enem mostra os critérios utilizados para avaliar as redações do exame. Para saber detalhes levados em consideração na hora da correção da prova, que tem grande influência na nota final, basta acessar o site do Inep. Para o Ministério da Educação, a nova medida traz resultados mais justos e transparentes. Para o sergipano Tony, que quer cursar medicina, é uma forma de diminuir os impactos causados pela pandemia. Sabemos que nesse momento, milhões de alunos em todo o país sofreram interrupções no seu ano letivo. Em especial, os alunos da rede pública de ensino. A esperança é que o Inep não pare por aí e continue procurando soluções para amenizar o impacto que a pandemia tem causado na vida dos estudantes. Ana Cláudia não deixou de estudar durante a quarentena. Ela acredita que a transparência sempre ajuda a reduzir a desigualdade. Para mim, a transparência no método de correção é algo muito importante e de conhecimento público, uma vez que o Enem é uma das principais formas de acesso à universidade no nosso país. Este professor de redação disse que a nova apostila vai ajudar, mas os alunos precisam estar em dia com o português. É possível que o candidato leia e estude a fundo os manuais disponibilizados pelo Inep e ainda assim não alcance uma nota excelente na redação. Afinal de contas, as ferramentas necessárias para se implementar o que está lá envolvem a língua portuguesa e o conhecimento sólido dela. A gente fica por aqui. Nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho